Isso é estilo, o rei da tradicional O teu corpo e meu parece teimale Você me deixa malé Eu quando eu toco, meu coração sempre bate malé Eu fico crazy, moça você me descontrola Baby eu já não tô a aguentar Meu cheiro anima nem vê Você quando me toca ué Você me deixa ué malé Você me dá vontade de dizer que hoje você Vou te totoñare Vou te totoñare Progui esse teu cheiro Da me matar Vou te totoñare Vou te totoñare Progui esse teu cheiro Da me matar Ei, 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 oh 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 Vou te totonharé, bruguei você Você quando me toca lá, você me deixa bem malé Você me dá vontade de dizer que hoje você Vou te totonharé, vou te totonharé Bruguei esse teu cheiro, tá me matar Vou te totonharé, vou te totonharé Bruguei esse teu cheiro, tá me matar Vou te totonharé, vou te totonharé Bruguei esse teu cheiro, tá me matar Vou te totonharé, vou te totonharé Bruguei esse teu cheiro, tá me matar Ai 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 ai